Continua mandando mensagem pra gente aqui, oi. Tem alguém na linha também. Alguém na linha? É, alô? Oi. Oi. Oi, pai. Ah, não é que isso? Olha, eu não gosto de falar aqui, né, mas... É, pois é, eu tô até duvidando que é vocês agora. Sou eu, sou eu. Me aprontaram comigo hoje. Hum. Então, pai, eu tô aqui em nome da nossa família pra te desejar toda a felicidade do mundo. Muita saúde, muita paz. Muito amor de Deus, que Ele continue te abençoando, ilumine teu caminho, te proteja sempre. Eu queria te agradecer por tu ser um super pai, que tá sempre presente, um super esposo, e por ser esse grande profissional, que tu é o nosso orgulho, e a gente te ama muito, 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 muito. Tá emocionado aqui, Isa. Eu imagino. Obrigado, filha. Te amo, tá, faz. E tudo isso eu devo a vocês, né? Porque eu sempre digo que eu sou, acima de tudo, família. Que família, pra mim, é tudo e mais um pouco. Surpresa pra mim. Quem que aprontou essa pra mim? Quem foi? Obrigado. Obrigado pela surpresa, filha. Obrigado a você, a tua mãe, Leuza, o Luca, toda a nossa família. Família Pereira também, né, Tigrão? Obrigado. Aliás, tá aqui, né? Parabéns, tio. Adivinha quem escreveu aqui, Isadora? Te amamos muito, né? A minha querida, é? Pamela Elisa. Obrigado, Pamela. Obrigado pelo carinho. Ó, quem fez isso, quem foi? Foi o Will, é? Foi o Will. Ah, eu sabia. Agora ele falou que pode dar bronca. Foi o Will. Esse meu produtor não é fácil. Obrigado, filha, mais uma vez. Devo tudo isso a vocês, tá? Obrigado mesmo. Beijo, pai, te amo. Beijo, filha. Eu também, amo vocês demais. Bom, vou falar aqui agora, depois de tudo isso. Tá emocionado. É verdade. Eu sou um coraçãozinho mole. E eu queria mais uma vez. Obrigado, doutor Jairo Leda, por estar aqui. Me permite aí a todos os meus companheiros. Obrigado. Hoje eu cheguei também, recebi calorosa recepção de todos os companheiros. Obrigado, Inaldo do Carmo, que também postou uma homenagem muito especial. Não mereço tudo isso, não. Pelo amor de Deus. Merece, sim. Mas obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado, obrigado do fundo do meu coração. Se eu pudesse, eu gostaria de abraçar a cada um de vocês. A todos aqueles que mandaram mensagem, aqueles que tiveram um pensamento positivo pra mim. Tá certo? Tem um clipe lá também, TV Mocinha, Regis. Ah, tem? Ó, olha lá. Ah, tá. Encerrar em grande estilo. Só podia ser o Regis, só podia ser o Regis. Olha aí, ó. Vamos encerrar, então. Obrigado, meu Deus. Acima de tudo, por esse momento tão especial na minha vida. Obrigado, meu Deus. On my mind. Até amanhã, às 18 horas. E eu também não posso esquecer, tá? Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto